Se mora, joga a fabriquinha Jom Jom Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai me encerrar? O pior lá ele tá cheio de amigas Acabei de receber aqui um beijo seu Com zero a aparência de quem terminou Só te peço um favor, Juazeiro Volta pra casa, sem matou morrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no terceiro lar Se o mal intencionado oferecer que a onda Regulsa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem bem Se curar bebida pra me esquecer de vez Recusar os goles, recusar os beijos Respeita o que eu tenho Ó, seu म uh, chamado Ô, seu, lula, seu, l注 E carne por baixo ох Jom 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 Ou tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai me encerrar? Pra piorar e tá cheio de amigos Acabei de receber aqui um vírus teu Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrão Sem contato não aconteceu Se o mal-intencionado te pediu a corona, recusa Se suas amigas te botarem fim Te empurrar bebida pra me esquecer Recusa os dones, recusa os beijos Respeita o teu ex Fique no valeu Bora mais um, bora mais um Alô Jornil Segura Jornil Depois que os dedos acabam Depois que a voz alterou o amor da Flávia É o transporte É o transporte O venta envolve o louco, com medo se joga no meio O venta me esquece o louco, sou sua, pensa direto E sabe o que eu falei Para não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Trocar o amor da vida É o tempo a revoar Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não prabalar E voltar à balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o povo e ficar sem nada Cuidado pra não querer todo Cuidado pra não poder todo E a outra resposta, eu vou Não tem que morrer o outro O peito se joga no meio O pica me esquece O outro sussurra e pensa direito E sabe o que eu falei para o peito Joga o baixinho pra cantar Pelo baixinho da senhora Cuidado pra não tá fazendo a troca e errar Trocar o amor da vida mesmo a revoar Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não entrar balado e botar balado Cuidado pra não querer tudo Abraçar o amor e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Joga o baixinho pra cantar Cuidado pra não estar fazendo a troca e errar Cuidado pra não ter que ficar sem nada Cuidado pra não ir Enfratar o amor da lua Cuidado pra não ir Cuidado pra não ir Cuidado pro amor da lua Cuidado pra não ir Fora! Fica perdão de sucesso! Arroça! Vai tocar no coração Aquilo é espelhado É bonita Fora aí! Enquanto você tava saindo Enquanto você tava saindo Peçando um milhão de olhas Tava correndo Enquanto eu tava no teu canto Enquanto eu tava te esconder Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já vi alguém Aí você vem E o quê? Só pra bagunçar minha mente Um pra poder com minha vida Um pra saber sem dar de amor Aí você liga Desateça meus sentimentos Você é uma rei caída Aí você liga Aí você liga Enquanto você liga Enquanto você tava saindo Deixando um milhão de amor Tava tudo lindo E quando Você passava do meu lado E eu era irreceível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Só pra bagunçar meu mentir Pra poder cumprir a vida Pra saber sem dar-se Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Só pra ferrar meu relaxo Ai, sei liga Ai, sei liga Amor, chão Agora recordar pra galera tomar cachaça, papá Simbora, loucas Show! Amor, chão 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 Timbora, chão Timbora, chão Timbora, lucas Timbora, lucas Timbora, lucas Timbora, lucas Bebabá 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 Bebabinha A gente recordando as cachaça que a gente tomou, ouvindo o Paulo Amor, chão Amor, chão Amor, chão Obrigado, amor Obrigado Para não falar que solteira sentada é melhor É que estamos a mais 22 horas Já vou dizendo se prepare por favor Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder um labirinto no teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai tudo bem, vai doer, vai doer Daqui a pouco Atenção os dois, ele não tem a voz de canta, canta, canta Se fosse você não comemorava Eu não sei o lugar, eu acho que eu já amo Ninguém comemora Suinga, 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 suinga Uh, uh, uh Quem vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei Joga, 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 suinga Uh, 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 uh Se fosse você eu não comemorava Eu não sei o lugar, eu acho que eu já amo Ninguém comemora quando perde o amor Uh, uh, uh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei Superado, amor Uh, uh, uh Bora acordar mais um pedido dones A pedido dones Esse aqui marcou sua história, papai A gente tomou uma cachaça Aí eu dizia Essa aqui É pra ação, diminuição Eu, ué Primeiramente com as suas mãos Machuca tanto E que eu viro as suas palavras E eu tô querendo com as suas mãos E eu tô querendo com as suas mãos A gente tá esperando com a crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vítima Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Vou ser com raiva da cachaça A gente tá esperando com as suas mãos Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe Como, ter, não tem Porque a menina tem Conduzido a mão A gente tá esperando com as suas mãos Resultando quem é o mais forte Júnior, júnior Ó, aquele bloquinho que a gente tava preparando, tava ensaiando Vamos fazer ele É um bloquinho diferente, vocês ainda não ouviram, não curtiram a voz da gente Solta, se mola Não amou para mim, não, você estava mentindo Diga louco que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, não gostou de mim Não sente amor por mim, não sente amor Não sente amor por mim, não sente amor por mim, não sente amor Você deve ser Chegou, chegou, chegou Eu acho que não me amou, não sente amor por mim, não sente amor por mim Não sente amor por mim, não sente amor por mim Você deve estar Não sente amor por mim, não sente amor por mim, não sente amor por mim E seu amor por mim acabou Tenho medo de encontrar Que seu amor por fim acabou Sempre pedi pra dar sem ti Na hora de amar Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Costa um pêssego Vai me dizer Se é pra sempre Ou se era amor Ou a doce me encherá Oh, baby Mas tu distraçou Se o nome de amor Rodou na cama Chama o teu nome Johnny, Johnny Eu não quero tocar em você Oh, baby Me fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado De orgulho inteiro Amar assim Me chamar de cera Já não Jamais A que me surpreta Viver Assim Assim vou ter de amor Amar assim Assim Já mais de cera A que me surpreta Me ver Assim Assim vou ter de amor Amar assim Amar assim Amar assim Amar assim Amar assim Vai pedir Gente, a galera tá pedindo A gente não lembra mais Dessas músicas não É M Pode ser o refrão? Como era que o refrão Tem M de mulher, Lucas, lembra? A gente não lembra mais Não lembra mais A gente 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 não lembra mais